A Câmara Municipal de Lavras comemorou o aniversário no mês de dezembro e, para marcar a data, entregou títulos de cidadão honorários e honra o mérito a vários moradores lavrenses. Uma das homenageadas da noite foi Carolina Vanuti, sócia proprietária da Delina Neios. Carolina é pioneira na cidade de Lavras em colocação de unhas em gel. Natural de Belo Horizonte, ela se mudou para Lavras depois que seu marido foi transferido no trabalho e, com espírito empreendedor, decidiu abrir seu próprio negócio. Hoje, Carolina comanda ao lado de sua sócia Desirê uma equipe de profissionais altamente qualificados que trabalham na colocação de unhas em gel, manicure, pedicure e cabelos. O novo espaço traz conforto e comodidade para as clientes que já passam de 700. Carolina recebeu o título das mãos do atual presidente da Casa Legislativa, o vereador João Paulo Felizardo, e do prefeito de Lavras, José Xerém. Parceira da DTTV Lavras e empreendedora na cidade, Carolina Vanuti mostrou a garra necessária para ser bem-sucedida e concretizar um sonho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL